E fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme trazendo mais um super vídeo de Clash Royale na Arena Lendária Ah que moleque retardado esse tal de Veno Extreme rapaz Ai caraca galera, eu quero muito, muito agradecer a vocês pelo apoio no vídeo de ontem galera Caraca, os comentários lá, caraca, obrigado, os likes, cara bateu like pra caramba Obrigado aqui a Venarquios Xtreme bolado pela ajuda que vocês estão me dando Nos vídeos de Clash Royale, Clash of Clans Minecraft, Left 4 Dead Tudo, careca Obrigado galera, obrigado mesmo E como vocês estão vendo ali galera Já estou com 3.040 troféus E sempre tem aquela galerinha Ah Venar, tu está aí porque está em muita gema Não sei o que, cara Os adversários que eu estou pegando são level 10 igual a mim Vocês vejam o vídeo que saiu ontem Que eu fiz com facecam galera Se vocês curtiram o formato com facecam Deixem nos comentários, trazem um facecam Que eu vou começar a trazer então Todos os vídeos de Clash Royale com facecam Se a galera apoiar e deixa aquele like Beleza? Vamos tentar bater recorde de like aí Que o próximo eu trago com facecam Seguinte galera Os dois adversários, os dois urbos que eu peguei Era um arena, era Nível 10 galera, nível 10 Boladão, falar em nível 10 Eu vou ver aqui em que lugar que eu estou no meu clã Eu estou Não, décimo primeiro a posição Primeiro está aqui o mano Lucas Uxirra Grande abraço para o Uxirra de novo E um grande salve para a galerinha que está aqui no nosso clã Extreme Bolado Olha tem aqui até um play hard genérico Play hard joga muito Beleza galera, um salve aí para a galerinha do nosso clã Seguinte Eu tenho aqui 7 mil gemas Eu queria fazer uma coisa nesse vídeo aqui galera Por que eu queria fazer uma coisa nesse vídeo Vocês estão vendo que eu estou aqui com o meu goblin Quase nível 11 Eu queria muito que ele chegasse nível 11 Faltam apenas 132 cartas dele E no baú gigante Por vezes vem 200 cartas de um jogador 200 cartas de outro Cara, a gente está aqui com a mini peca também para ser upada A arqueira Eu não tenho ouro suficiente para todo mundo galera Mas eu queria fazer aqui Caraca, eu queria fazer aqui uma abertura de baús Eu tenho 7 mil Eu consigo abrir bastante baús gigantes Galera, vamos abrir os baús gigantes Não deve vir nenhuma lendária Porque dificilmente vem Ó, vem 200 cartas do espírito de gelo Eu não queria espírito de gelo 30 do corredor Tá bom, tá bom Vamos abrir as outras Cara, eu vou abrir tudo aqui E o que eu estava dizendo Quase não vem lendária Ah, eu quero ver ali na loja se tem alguma lendária galera Que eu não vi Lápide, eu não queria lá 200 Aí moleque Pote de esterco Vamos colocar nosso goblinzinho Bolado para dar facada no abdômen da galera agora Imagina vocês chegarem assim E dar de cara com uma ganguezinha de goblins Bom Não, não tenho Não tenho nenhuma lendária aqui Tem aqui o mago que é rara Mas o meu mago acho que está nível 5 galera A gente já vê, a gente já vê Beleza Já temos os goblinzinhos para passar para o level 11 E a carta que eu uso Nesse deck aqui do Mano Lucas Cara, não vem Não vem espírito de fogo Por favor Para de vir espírito de fogo Nossa Eu já abri quantos baús galera Esse aqui é o terceiro ou o quarto Acho que esse aqui é o quarto Diga aí nos comentários Qual é o número desse Cara, eu não quero essas Qual é o número desse baú Esse aqui eu acho que é o quinto Vamos abrir muito baú gigante galera Opa Ah, carta épica só vem uma Se essa penúltima carta aqui Beleza Vamos aumentar o corredor Mas eu acho que eu não botei dinheiro Para aumentar o level dele galera Para subir o nível dele Se a penúltima carta For uma carta épica A última vai ser uma lendária galera Fica a dica para vocês Servos Beleza Aquele pepecão gigante Tacando espadada na cara dos outros Cara, a gente vai abrir uns 10 Meu Deus Lançador Lançador A mini peca eu já completei Cara, não precisava vir mini peca 7 Cara, eu vou abrir uns 10 baús gigantes Eu sei que a galera curte abrir baú E eu curto mais ainda Poder abrir os meus baús aqui Bolado Cavaleiro, beleza Beleza, mas eu não uso cavaleiro Acho que eu queria É o que eu uso ali mesmo Já fiquei feliz de ter vindo O goblin da faquinha Galera Um golem Beleza Caraca, agora vocês maram de mandar mini peca Beleza Ai Beleza Se vier servos E a gente conseguir upar ele também Vai ser bom Porque eu acho que o Os goblins Vão ser a segunda carta Que a gente vai estar em nível 11 Porque o primeiro que a gente tem É espírito de fogo Mas eu não uso espírito de fogo também Galera Corredor Gente, caraca Eu não vou ter dinheiro para upar eles Aí Moleque Servos eu até uso Eu não estou usando agora Mas eu até uso servos Caraca A gente vai abrir muitos baús gigantes Cara E depois eu vou comprar gemas Para a gente fazer um torneio Para a gente Galera Um torneio Extreme Bolado aí Para a galera Vai ser em live Vai ser em live esse torneio Vai ter duração de uma hora Eu acho que meia hora de preparação E uma hora de torneio Então vai ser uma coisa de uma hora e meia Duas horas ou o que Sei lá Porque eu vou Abrir a live Depois que eu abrir a live Que eu vou criar O torneio Estão ligado, né É Aqui é assim Fúria Torre Inferno Bárbaros Caraca Os bárbaros eu queria completar também Os bárbaros é bom, galera A gente Chegar no nível Excelente com ele Opa Goblin da faquinha Já tem Não precisava mais Esqueletos comuns Nossa Muita carta de esqueleto comum E torre de bomba Beleza A gente consegue abrir mais um Galera A gente consegue abrir mais um Esse aqui é o último Beleza Espírito de fogo Olha, eu tenho muito Espírito de fogo Já estou em level 11 Mas eu nem uso eles Coletor de elixir Morteiro Que eu não uso isso E eu tenho carta ali Para dar e vender Pessoal do clã Que quiserem morteiro Peçam aí que eu vou doar Morteiro para vocês Tudo Tem muito morteiro Para doar para vocês Caraca Vamos ver Como ficou aqui Então as nossas cartas Não veio nenhuma lendária Eu sabia que ele no baú GG não vem nenhuma lendária Depois Depois a gente fizer O nosso torneio Galera A gente tenta Abrir alguns baús Super mágicos Para ver se vem princesa E mago de gelo Que são as cartas Lendárias que eu mais curto E eu queria também Muito crescer Meu pepecão Velho Falta apenas 21 cartas Para a gente passar Ela para o nível 6 Mas beleza O primeiro que eu vou fazer aqui Já vou ficar sem dinheiro Vai ser melhorar O nosso goblin Boa Pinguinha Anão Ele não ficou Sim aquele goblin Matador Mas já aumentou 18 de vida 11 de dano Por segundo E 12 de dano Eu não sei se agora Se ele morre Com a flecha Se bobear até morre Deixa eu ver Quanto que a arqueira tem 237 Tu tem quanto? 204 Ele morre Ele morre com a flecha De certeza Bom Eu não uso O cavaleiro Pouco ou nada Uso a arqueira Deixa eu ver Se tem algum Que eu queira Mesmo o pack O corredor 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 galera Corredor eu uso Beleza Caraca Mas agora eu estou em dúvida Galera Eu estou em dúvida Se eu upo Deixa eu ver Pode ser que eu tenha 20 mil Não 20 mil E corredor é quantos mil? 8 mil 28 mil Beleza Beleza Eu consigo upar O corredor Vamos melhorar Vamos melhorar ele Galera Caraca Ele vai ficar com mais 136 de vida Mais 25 de dano E 16 dano Por segundo Caraca Beleza Caraca Um corredor Galera Level 8 Nível 8 Nosso corredor Caraca Bicho Tá monstro Tá monstro Tá monstro Brrr Não Quem faz brrr É o bambam Que é o mutante O monstro não faz brrr Eu sou uma besta Vamos melhorar aqui também O nosso gigante real 20 mil de ouro Galera Mas ele vai ficar com muita vida Também E vai dar mais dano Caraca Vamos melhorar ele Se bem que eu não estou usando ele atualmente Mas a gente pode depois Tentar encaixar ele Em algum deck Ele foi um pouquinho nerfado Caraca Mas essas são as nossas cartas Galera Forte pra caramba Olha o nosso lançador Nível 3 Eu acho que Eu não sei se eu já vi Um lançador nível 3 Também é pouco ou nada Vejo a galera Jogando com o lançador Nossa Mago nível 8 Corredor nível 8 A gente tá volado demais Galera A gente tá volado demais Bom O que eu queria Que a hora que aparecesse Tipo É a horda de servos Que tá ali Nível 2 Para a gente passar ela Para nível 11 Os servos normais A gente pode upar ele Tá aqui Mas a gente não tem dinheiro É 20 mil A gente não tem dinheiro Para passar ele Para o nível 11 Mas tá bacana Tá bacana A gente abriu aqui Baús pra caramba Mais de 10 Baús gigantes Deixa aí nos comentários Quantos foram Ou eu devo colocar no título Quantos foram E no vídeo de amanhã Galera A gente vai fazer A nossa primeira batalha Na arena lendária Ao vivo Com facecam Se a galera Curtir isso Deixa eu voltar Até voltar pra cá Olha que coisa linda Galera Pessoal Esse foi o nosso vídeo De Clash Royale De hoje Eu coloquei ele um pouquinho Mais tarde Porque eu me atrasei Me perdoem Mas o primeiro vídeo Que saiu foi de Clash of Clans E hoje ainda vai ter Minecraft E acho que Left for Mario Mario com zumbis Acho que vai ser isso Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem Jahn Jahn Pessoal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma